Então, o vídeo de hoje eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia. Agora deve ser umas 11 horas, mais ou menos, da manhã. E daí, hoje de manhã, eu não filmei, tá? Porque eu tava indo em um outlet. Só que tava fechado, porque hoje é sexta-feira e é pós-feriado. Então, não deve ficar... Acho que é por isso mesmo. Mas daí, eu vou gravar pra vocês agora. A partir de agora. E pra quem não sabe o que é outlet, gente, é um lugar onde vende roupa de marca, mas é tudo baratinho. Tudo baratinho. Mas não. Tipo assim, é... É mais barato do que você for comprar na loja mesmo. E daí... E a gente ia lá, né? Enfim. Daí eu tomei um café da manhã. E a gente já foi. Eu vou deixar passando aqui o endereço. Tá bom? Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom, gente? Hoje a gente tem bastante coisa pra fazer. A gente tem que ir no supermercado. Amanhã é dia 29. Gente, eu vou postar depois do dia 29 esse vídeo. Mas, enfim... Eu tô falando baixo porque é aniversário do meu pai amanhã. E daí eu vou preparar uma surpresa amanhã de amanhã. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? É... Vai ser muito legal. E assim... Eu já preparei um presente. Só que hoje eu vou no supermercado. Porque minha mãe vai fazer compra. E daí eu já tinha combinado com ela. Se eu podia pegar algumas coisas pra incrementar o presente. É muito fofo o presente. É o mesmo que fiz. E tipo assim... Tá muito amorzinho. E daí... É... Daqui a pouco eu vou almoçar. E daí eu já... Tá bom? Então se acontecer alguma coisa, assim, de interessante. Eu mostro pra vocês. Bom, gente. Eu já voltei do almoço. E... É... Agora são uma hora, mais ou menos, da tarde. E hoje eu tenho... Hoje eu vou no supermercado. Daqui a pouco eu sinto a minha mãe. Que eu vou comprar as coisas pro aniversário do meu pai. Que eu vou fazer um café da manhã surpresa. Vocês vão ver. Eu vou gravar tudo pra vocês. E daí... É... Agora... Eu vou assistir um filme chamado Operações. Alguma coisa. Peraí, eu vou perguntar o nome. Operações especiais, gente. É muito legal. Muito legal. E... Eu já assisti várias vezes. E agora eu vou assistir de novo. E... É tipo uma... Eu vou... Eu vou contar rapidinho. É tipo uma menina. Uma mulher, na verdade. Que ela quer ser policial. E... Enfim. Vou contar várias coisas. E daí... É... É uma história de aventura. Ação. Sei lá o que que é. Tudo bom. É... Então... Aí a gente vai assistir esse filme agora. Daí quando acabar o filme. A gente vai pra... A gente vai pro supermercado. Daí eu vou guardar todas as coisas. E... Vou comprar algumas coisas também. Pra incrementar o presente. De amanhã. Ah, tô tão feliz. É... O que mais? O que mais? O que mais? O que mais que eu vou fazer? É... Ah, gente. Se aparecer alguma coisa de interessante. Assim, eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas eu vou falar de novo. Qualquer coisa... O core... Não sei lá. É... Então... O... Como eu... Eu não sei se eu já falei. Mas eu vou falar. É... Eu tava com vontade de comer algum doce. Daí eu pesquisei. Daí eu encontrei o Dário. Que é um youtuber. E daí... É... Eu vi que ele fez um pudim de caneca. E é muito fácil. Sério. É muito fácil. Se vocês quiserem, eu ensino aqui no canal. Outra receitinha que eu quero ensinar aqui no canal pra vocês. Que é muito bom. É um bolo de maçã com canela. Você pode fazer de banana, maçã, cenoura. O que você quiser. E daí eu vou ensinar vocês também aqui no canal. Porque é uma dica que eu acho que vocês vão gostar. E assim, é muito bom pra você comer no café da tarde e tal. E outra coisa também que eu quero ensinar vocês a fazerem. Eu vou fechar aqui porque tem um bicho ali, tá? Outra coisa que eu quero ensinar vocês a fazerem. É uma geléia de morango. Sério. Que eu tenho aqui em casa. Eu fiz. Só que eu esqueci de gravar. Ai, gente. É muito bom, tá? Então eu vou ensinar a vocês. Vou até anotar no meu caderninho, tá bom? Pra ensinar vocês. O meu nome acabou. Mas eu vim aqui no quarto. Pra conversar com vocês. Longe do meu pai. Porque. É... Eu tinha convidado com vocês. Que eu já vim no supermercado. Pra incrementar o presente, né? Só que eu não sabia o que eu ia comprar. E daí. É... Eu tinha visto um vídeo no YouTube. É... De um presente super legal. E aí eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo, tá bom? Só que o título do vídeo é... É... Presente dia dos pais. Não... Aniversário, tá? Mas dá pra vocês também usarem como aniversário. Tá bom? Isso aí é isso mesmo que eu queria... Dar... Dar informação pra vocês. O título do vídeo que eu vou mostrar o presente fazendo... Vai ser... Presente dia dos pais. Mas eu vou entregar... O aniversário dele, tá bom? E eu queria falar uma coisa. É... Se eu conseguir... Eu deixo... A foto... Do presente aqui. Pra... Vocês verem, tá bom? Gente, eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês o presente do meu pai. Sem... Sem estar incrementado. Então... Eita lasqueira. Eita. Então eu vou... Mostrar pra vocês rapidinho, tá bom? O presente eu coloquei nessa sacolinha verde. Assim. Com esse lacinho aqui. Perdinho. Aí eu vou dar uma raiva e mostrar pra vocês que tem jeito. Vai, meu filho! Entra, gente. É... Eu coloquei no... Eu coloquei esse sacinho assim, ó. De coração. Muito fofo, né? E daí... Eu encapei um... Eu fiz um... Como é que chama? Marca página. E... E dentro desse patinho assim, olha como ele é fofo. Muito fofo. Eu coloquei uns papéis crepom, assim, ó. Pra dar um volume. Olha como é que tá por dentro. Eita. Ó. Entendeu? Pra dar uns volume. Aí eu coloquei bis. E eu coloquei umas... E eu coloquei umas... Umas... Frases... Sabe? Umas frases assim no papel. Tipo, meu herói. Entendeu? Várias... Mais bis, ó. Tá cheio de bis aqui. Com... Papel crepom. Pra dar aquele volume. E os papeizinhos. Então, por enquanto, gente. É só isso mesmo. Tá o... O que chama? Marca a página. Esse potinho decoradinho. Dentro desse saquinho. Tá dentro dessa sacola. Fechado com isso aqui. Daí eu vou fazer... É... Aí eu vou fazer essa aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Botar a foto aqui. Fazer... Este presente. Pra entregar amanhã. É... Eu dormi. À tarde. E daí... É... Agora deve ser umas 7 horas. Daí umas 6 horas eu acordei. E daí a gente cantou parabéns pro meu pai. E eu vou mostrar pra vocês... É... O bolo doitaus. Brigadeiro com chocolate. E a minha irmã decorou com chantilly. Bom, gente. Eu vou encerrar o vídeo com essa cara mesmo. Porque eu tava brincando de sofrer a cara com a minha irmã. Meu rô tá tudo melada. Eu vou tomar um banho agora. Eu vou pra casa da minha voz. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui no gostei. Se você tá no canal aqui embaixo. Que é isso. Um beijão. E até a próxima. Tchau.